E aí, fazer o que hoje, hein? Bora, bora, bora. É, galera, o arranador aqui já chegou. Fala o que eu te falei, abraça ela, abraça a prancha e se descanse. Pra ver se tu consegue. Pra ver se tu descansa. E aí, dá pra descansar assim ou não, Presta? Dá pra descansar assim ou é ruim? Vamos lá, tá? Sim. Sim. Não tem bravo só, não. Não tem bravo. Eita, põe embora. Eita, põe demais, põe embora na classe 1 ou 2, tava descansando agora galera, põe agora com prancha e ganhando nada de peito. Eita, põe, põe, põe. Põe, põe. Põe de bola. Veio forte. Sua tolquinha caindo foi? É. Sua tolquinha caindo foi? Eu vi que parou para puxar. Ela tá folgada essa touca, hein? Tá folgada ela, hein? Tá sim ela folgada, hein? Põe. Põe pra comprar outras. Põe. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Respira, Sábio, respira Demora pra respirar, vai cansar Respira Bora, Sábio, não para não É a primeira Isso aí Pode ter que respirar mais Porque quando for na competição é 50 Então tu vai chegar na metade da piscina Vai cansar, entendeu? Não, eu ia segurar todo Tchau 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 Não dá pra vir a piscina toda sem respirar. Tá caçando. Tá caçando. Tá caçando. Tá caçando. Se inscreva no canal e ative o like no canal. Tchau.